E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dark com mais um vídeo de Jeff John Knight for New York. Scorpion vs Santos. Santos é o guerreiro chinês. É esse que eu tenho que enfrentar hoje e dar muito esporradão na cabeça dele. Socar a cara dele no chão e sentar o bicudão na boca dele. Porque ele adora chutão na boca. Ainda mais se você tiver o Strange Lower, sei lá, acho que é Low Reach. Acho que é esse o ataque de... Caralho, isso é viado. Igual que fica encostando o homem, caralho. É do tipo, cuidado aqui. É isso, viado. Esse gosto de encaixar homem. Isso encaixa com o homem que é foda, viado. Puta que pariu. Sai daqui, viado. Caralho. Conta o homem aí, meu irmão. Toma, meu Deus. Não vai sair daqui agora. Morre. Já já vai morrer, filha da puta. Caralho. Acho que é direito nada, porra. Você não tá falando isso, não. Caralho. Tá brincando de bola de futebol. Porra, é. Porra, é. Caralho. Tá mal na cara. Tá deitado. Ih, tá louco. Tá devendo muito doente. Tudo doente da porra. Caralho, mano. O cara é bonito. Tem um monte de Deus. Teve pra caralho. Tem um monte de Deus. Tá devendo muito doente. Calhaço. Tá servindo, rapaz. Toma. Toma no saco. Tá fudido Agora Caralho, mano Seu filha da puta mesmo Sua filha do caralho Tu tá fudido Toma, na face Voa pra lá, vai, vai voa pra lá Some daqui, seu porra Viado do caralho Esse montinho que eu tava fazendo aqui Aí que eu não tá Fazendo vídeo pra vocês Ai, meu Deus Eu não tava fazendo vocês aí Que eu não tava postando No music The British of the Rose Tava boa No 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 Tinha que formatar ele todinho Todos os jogos que eu tinha zerado Eu tenho que zerar tudo de novo Deu mó bota Só 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 Então É isso Vamos ver aqui Com o ponto do personagem Tem Maravilhoso gravador Que eu não tenho Não tenho Deu móvel Deu móvel E Deu móvel Se inscreverão Dá aquele like Bacana É parte Que eu preciso A mídia Deu móvel E Deu móvel Deu móvel Like Pra ajudar Bacana 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 Os meus motivos Pra mim Tá gravando Que É Alegria Né Alegria Pra você ver Aquele cara gravar Quase Tô Vindo Certo A 20 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 A 21 A 20 E a partir De De hoje Assim Tá Eu acho Que eu vou Estar trazendo Mais vídeo Aí Beleza Obrigado E fiquem Com Deus E É isso